A nova onda do momento são os cabeçudinhos da Copa do Mundo. E é claro que igual a todo mundo, também tô em busca de completar minha coleção. E depois de várias horas navegando na internet em busca de completar minha coleção, eu achei a coisa mais rara do mundo. Simplesmente um boneco cabeçudinho do Messi de ouro. A única edição existente no mundo. Peguei o número do vendedor e liguei pra ele. Tentei abaixar o preço, mas ele se recusou. Várias outras pessoas também estavam interessadas. Por eu querer muito, ele topou segurar até quinta-feira, meio-dia, exatos. Ou seja, eu tenho três dias pra conseguir esse dinheiro. Tô entregando o currículo para vários lugares, afinal, eu tenho só três dias pra conseguir os quatro mil reais. Só que pra minha felicidade, eu já recebi o meu primeiro sim. E já tô indo pro meu primeiro trabalho. E o meu primeiro emprego de todos pra eu conseguir atingir o meu objetivo vai ser de gari. É isso mesmo, eu vou ficar responsável pela limpeza da cidade. E é uma função muito importante porque garante a saúde pública da cidade. Muitas doenças são transmitidas pelo lixo. E eu já vou começar o meu dia de trabalho. Subir no caminhão já é um grande exercício. Pra quem tem no meu TV já, eu sudei conta. E o meu chefe hoje vai ser o Eduardo. Eduardo, eu sou novata. Você acha que eu vou mandar bem ou não? Sim, com certeza sim. Eu queria entender como é que funciona a parte interna, assim, do caminhão mesmo. Aqui é o botão de prensa. Imprensa o lixo. Aqui é o piloto automático do caminhão. E aqui é o acelerador de prensa do caminhão. Seta, equipador de para-brisa, buzina. Nossa, piloto automático, botão de prensa. Pera, se apertar o botão de prensa, prensa realmente o lixo? Prensa mesmo, Aninha. Tá, agora que eu acho que eu aprendi um pouco da parte interna, eu acho que a gente pode começar o trabalho, né? Então vamos lá, Aninha. Vamos, então vamos lá pra trás. Pra gente começar a coletar o lixo. Ó, eu, o Eduardo, me explicou tudo da parte interna, eu acho que eu peguei. E aí, você podia me dar umas dicas da parte externa, como é que eu faço pra coletar o lixo? Aninha, vamos com três partes, certo? Três partes. Primeira dica, bacana demais. Primeira dica tá aqui, subir. Pela esquerda, braço esquerdo. Caminhão parado, sem velocidade, porque se a diretora está, ele dá risco de conseguir cartão. Sempre ele vai parar pro garim subir, parar pra ele descer. Subiu, apoio a mão. Bora pro trecho. Perfeito. Então primeira dica, mão esquerda, pé esquerdo, subiu. Mão aqui nesse apoio. Acho que eu entendi. Segunda dica, nunca pule do caminhão com os pés junto. Olha pra você ver, desceu. Pulou com o pé junto, é queda na serra. Tá, entendido. Terceira dica, alongamento. Você vai correr muito hoje. Muita sua turma aí, ó, aquece, viu? É, entendido. Alongamento porque eu vou correr muito hoje. Eduardo, eu tô pronta. Tô apitando o meu primeiro lixo lá na frente. Voltou, Eduardo? Aí eu peguei, eu peguei. Tá limpeando uma vez. Vem que agora vai lá com a gente, que é tudo certo. Primeiro lixo coletado, tudo certo. Ih, tá chegando mais lixo. Eduardo! Vai, Eduardo, parou. Ó, já tem uns 30 minutos que a gente tá rodando. Eu tô pegando cada vez mais o jeito. Já tem umas 3 horas que a gente tá rodando. Eu acho que a gente já correu uns 10 quilômetros. Eduardo! Ui! Eu achei que a minha cadeia ia estar em dia, sabe? Mas eu percebi que não muito. Mas a gente tá mandando o pé. Realmente, viu? Os garis são atletas. Nossa, o tanto que eu tô correndo hoje, que eu nunca corri na minha vida inteira. Bora, Eduardo! A gente já fez uma rota muito grande. Deu quantos quilômetros, gente? Foram 12 quilômetros? 12 quilômetros. 14 quilômetros, gente. Nossa, tô muito cansada. Agora tem que ferrar o caminhão, né? A última etapa da coleta, ó, tá cheio de lixo. É ferrar o caminhão, que é mandar esse lixo todo pra dentro da caçamba. Primeiro levantar essa alavanca aqui pra cima. Tá vendo? Ela vai abrir. Feito isso, a gente vai levantar essa alavanca aqui pra cima. E aí a gente vai fechar e terminar o lixo. Depois que imprensou o lixo, a gente vai colocar essa alavanca aqui de novo pra baixo, ó. Porque ela vai terminar de prender todo o seu jeito. Essa forma aqui, ó. É a etapa final da coleta. E por último, essa alavanca aqui de cima pra baixo de novo. E aí vai mandar o lixo de papo lá pra dentro. Tem que segurar até o final. É complexo, é difícil. Mas com o tempo, você vai pegando o jeito, ó. Acabou. Primeiro dia de trabalho finalizado. Tá difícil? Tá de limpa. Tá de limpa. Valeu demais. Agora eu tenho que ir pro meu próximo emprego. Aprendi demais trabalhando como gari e arrecadei mil reais com o meu trabalho. Então passo mais próximo de conseguir o meu cabeçudinho dourado. Meu primeiro emprego foi maravilhoso, mas eu tô aqui no meu segundo emprego. Que não é nada mais, nada menos do que auxiliar de ambulância. Algo me disse que vai ser um dia muito agitado. Mas a New Med me ofereceu essa vaga e eu vou fazer por merecido. Tô aqui a postos, tenho aqui a minha prancheta. Quando rolar algum atendimento, eu tenho que preencher todos os dados do paciente. E o meu alquitoto. Quando rolar alguma chamada, eu vou pra ação. Eu tenho que ficar com ele aqui na mão, ó. Que é a qualquer momento. Aninha na escuta. Aninha na escuta. Aninha, o seu primeiro atendimento. O seu alimento é um atendimento. Meu primeiro atendimento de local pra atendimento, tipo, agora? Positivo, positivo. Positivo, Aninha saindo. Ai, a ambulância já chegou e eu tenho que ir pro local de atendimento. Tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Antes da gente ir pro atendimento, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a estrutura de uma ambulância. Tem vários tipos de aparelhos que são equipados pra atender qualquer tipo de situação. Então, ó, aqui por exemplo, a gente tem um respirador, que é quando precisa entubar o paciente. Aqui a gente tem um desidrilador pra casa de parada cardíaca. Aqui a gente tem um monitor cardíaco, ó, que mostram todos os dados do coração do paciente. E vários outros tipos de máquinas. Tem a maca também, que é pra gente transportar o cliente. E aqui são os bancos que os meus colegas de trabalho também ficam sentados juntos comigo. Tem a pranja também pra casa de acidente, quando a pessoa não consegue subir na ambulância por conta própria, sabe? Isso auxilia bastante a gente no trabalho. Tem até tanque, ó, de oxigênio, caso a gente precise oxigenar alguém em algum atendimento. Olha o tamanho. São muitos litros de oxigênio que cabem aqui dentro. E, claro, diferentes tipos de kit pra diferentes tipos de problema, ó. Tem kit de dados vitais, kit de sinais vitais, kit de curativo, kit de queimadura, kit de parto, kit de pequenas cirurgias, sim. Dá pra fazer pequenas cirurgias dentro de uma ambulância. É, acho que já tá tudo bem pronto pro atendimento. A gente já pode ir, equipe. A gente tá indo em direção ao atendimento. É bem rápido, como vocês podem ver. Já que ele fica ligada. Ou seja, não pega trânsito, sabe? Porque tem que ser o mais rápido possível mesmo. Já estamos em atendimento. Tá dando tudo certo. Alinha, por favor, me passa a bolsa. A bolsa? Alinha, me passa o soro, por favor. Soro? Soro. Pra já. Como soro. Alinha, me passa o latex, por favor? O latex. Latex. Obrigada. Nada. Daqui a pouco eu que vou precisar de ser atendida. Eu tenho labirintite, eu esqueci de falar. Não, balança muito. Foi um dia muito puxado. Continua de lado. Acho que a gente fez seis atendimentos no período de oito horas. Aí eu tô gostando muito, ó. Então, o tronço tá ficando um pouquinho mais pesado, mais faciliano. A gente consegue passar de qualquer semana, pra ser velocidade. Foi um dia muito intenso e muito produtivo. Eu amei trabalhar como auxiliar de ambulância. Só que assim, eu acho que por causa do meu enjoo, eu vou precisar achar outro emprego. Ser paramédica foi muito emocionante. E eu consegui ganhar R$ 1.500 com esse emprego. Ou seja, no total eu já tenho R$ 2.500 e um dia ainda pra eu arrecadar o restante do dinheiro. E no meu terceiro emprego, eu consegui uma vaga num criatório de cobras. É isso mesmo. Eu vou ter que dar banho, dar água, dar comida pra esses animais muito diferentes. E eu tô prontinha pra trabalhar no meu emprego novo. Thiago, você me contratou, você é meu novo chefe. Você acha que eu vou mandar bem com as cobras ou não? Aninha, eu acho que você tem bastante da revoltura. Você é bem ativa, bem dinâmica. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Agora, nós vamos só saber o seguinte. Como que é assim a tensão, o medo que tem que alimentar, tem que cuidar de bíblia, tem que pegar cobras bravas, tem muita coisa pra fazer. Cobras bravas? Eu não vi isso na hora de aplicar pra vaga de emprego, mas vamos lá, Thiago, eu vou dar conta. A primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é dar um pulinho na maternidade. É isso mesmo. Eu vou cuidar, manejar cobras bebês. Elas são mais sensíveis e exigem uma atenção redobrada. Entrei aqui na maternidade e olha a quantidade de cobras. Sim, em cada caixa dessas tem uma cobra dentro dela. E os crachás, eles servem como uma identificação. Cada cor representa uma espécie diferente. A gente tem que olhar caixa por caixa. Se a água tá ok, se tem vômito, se tem o número 2, se ela trocou de pele ou não. Por exemplo, olha aqui, ó. Essa eu dei uma moradinha, ela trocou de pele. Então a gente tem que retirar esse material aqui, né, Thiago? Isso aí. Ó, tô fazendo certo. Tá indo bem. Isso aí, agora pra tirar a pele. Eu vou pegar a pele dela. Prontinho. Ó, então com essa tá tudo certo. A caixa tá ok. Tirei a pele, ó. A água tá ok. Tá num nível bom. Então com ela tá tudo certo. Agora a gente tem que conferir de todas as outras. Tá, eu já cuidei de toda a maternidade. E agora? Thiago, qual que é a minha próxima tarefa? Eu acho que essa vai ser fácil. Tipo, é o seguinte. Rede social. Rede social é melhor. Se você já deu comida pra cobra, você vai ter que botar também na rede social. Vamos ter que alimentar a rede social também. Alimentar a rede social? Como assim? Não entendi. Fotos. Fizemos capricho nas fotos. Fotos lindas dos nossos bichos pra todo mundo ver a beleza de cada um. É mais fotogênico que eu até. Isso. De perfil tá lindo. Põe o arrego pra fora, vai. É. Não quis, mas tudo bem. Gostei desse cara. Isso. Nossa, muito bom. Tá linda. Belíssima. Isso, olha pra câmera. Fala, Aninha. A foto tá ok, você brilhou. Agora é o seguinte, eu tô cheio de coisa pra resolver limpar as arco-íris da Amazônia pra gente. Tá, arco-íris da Amazônia. É. Quatro, deixa comigo, chefe. Ok. Limpar as arco-íris da Amazônia. Então, Bia, eu preciso da sua ajuda. A Bia é uma bióloga daqui do Jibonhas Brasil. O Thiago lançou pra mim que eu precisava limpar arco-íris da Amazônia e saiu. É uma maravilhosa, tipo, se limpa a marco-íris da Amazônia pra você me ajudar. Ih, relaxa, eu te ajudo, eu te ensino. É muito fácil. Então, a gente tem a caixa de rodízio da Cal. A gente só precisa pegar o animal, colocar aqui na caixa do outro lado. Nossa, ela é bonita, né? É linda, ele tem um coraçãozinho de amor. Olha aqui, ela tem um coração. Só pode ser um bom sinal isso. Vai dar pra você. Certo, é, fica amorosa. Tá bom, então a gente coloca ela aqui e aí a gente tampa, né? Isso, a gente tampa pra um... Ficar muito curioso. Tá bom. A água você já passou o álcool, né? Já limpei que eu coloquei a água no outro lado. Cara, a gente tem uma dupla muito boa. Agora a gente vai lá aqui, na frente. Tá, agora é só voltar a jiboia, né? Agora você volta ela, Linha, vai lá. Sim, assim, né, Linha? Isso, dá apoio. Tá pronto, jiboia Brasil limpa. Ah, foi tranquilo, ela é de boassa. Ah, Lili é muito foco, né? É, Lili sabia, o coração dela só podia ser um bom sinal. Pronto, caixa limpa, mais uma tarefa cumprida. Obrigada, Linha. Obrigada. Bom, Linha, o dia foi muito bom até agora. Foi muito bom. A gente já limpou a casa da Gaia, então a última tarefa sua, sem ajuda, é voltar a Gaia sozinha para viver. Tá, esse aqui é a casa da Gaia. A gente realizou a limpeza da casa dela e agora eu preciso voltar com ela para a casinha dela. Só que a Gaia, ela é muito pequena, sabe? Então deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Pronto. Ai, nossa, tarefa puxada é essa última que você me deu. Já teve que ter uma ajudinha aqui, mas tá valendo. Acho que foi a mais difícil de todas. Ela pesa quantos quilos? Ela tá com quase 30. Nossa, é justificado. Ai, mas obrigada, Tia. O que você achou do meu trabalho? Vamos continuar trabalhar aqui com vocês hoje. Olha, você brilhou. A academia tá contribuindo. Tá em dia, né? Já tem cobrinha. A criança tem cobrinha pra criada. Muito obrigada pela oportunidade. Cuidar de cobras também foi tão desafiador quanto os meus dois primeiros empregos e eu consegui mais mil reais pra minha conta. Amanhã, meio-dia, já é o grande dia. E eu ainda preciso de arrecadar 500 reais. Será que eu vou dar conta? Se você acha que sim, se inscreve aí no canal. Se você acha que eu não vou dar conta, deixe aí nos comentários. Já é o grande dia. Eu tô extremamente atrasada, gente. São 10h22 da manhã. Era pra eu ter acordado 7 horas da manhã. Eu não acordei com despertador, porque os últimos dias de trabalho foram muito intensos. Eu tenho 1h40min pra conseguir os 500 reais e eu não faço a menor ideia se eu vou conseguir. Eu acho que vou ter que pedir ajuda pros meus amigos. Oi, Patrick. Eu preciso mandar sua ajuda. Tá me escutando? Eu preciso muito de 500 reais. Então, eu quero comprar um boneco cabeçudinho muito raro do Messi, de ouro, sabe? E eu preciso de 500 reais. Eu trabalhei 3 dias pra isso, mas eu não consigo 500 reais. Que não é importante, Patrick? Agora é a minha cara. Eu não acredito nisso. Já sei, eu vou tentar pra você. Amiga, eu preciso muito da sua ajuda. Ok, o que aconteceu? Então, eu preciso de 500 reais emprestado. Eu tô com muita pressa. Depois eu te explico direito, mas eu preciso desse dinheiro. E eu, não, mas eu até te ajudaria, mas eu tô com muita pressa. Preciso fazer outras coisas daqui agora. Não consigo ajudar, não. Você tá culpada? Uhum. Não vai dar pra você me pensar o dinheiro, então? Não. Nesse Popupix? Transferência rapidinho? Não. Ai, tá bom. Pera, tem outra pessoa me ligando. Tá, beijo, amiga. Tchau. Alô? Aham. Sou eu, Ana Clara Rios. Tá liberado? Não, eu tô indo pra ir agora. Tá bom. Beijo, tchau. Gente, acabei de ser aceito em mais um emprego. Vim voando pro meu novo emprego e fiz um combinado com a galera. Eu vou ter que trabalhar aqui um mês inteiro. Só que eles vão me adiantar o salário do mês. E hoje eu vou trabalhar só uma hora, que é pra eu pegar o dinheiro e conseguir encontrar o vendedor do bonequinho. A minha função nesse novo emprego é organizadora de prateleira do supermercado. Eu tenho que identificar todos os itens que as pessoas deixaram fora de lugar. Ou seja, eu peguei essas garrafas num outro setor. Tenho que botar elas no lugar onde elas pertencem mesmo. E à medida que as pessoas olham os produtos, elas tiram do lugar. É natural, sabe? Então eu vou fazer isso pelo mês inteiro. Consegui o adiantamento. Amanhã eu tenho que estar bem cedinho aqui de volta, mas não é isso que importa. Eu tenho 20 minutos pra encontrar o comprador. Eu preciso ser muito rápida, antes que ele venda pra outra pessoa. Já tô com 5 mil reais na minha mão, então eu vou encontrar o comprador. Botei aqui o endereço. Tá parecendo que eu vou chegar exatamente meio-dia e três. Eu espero que eu não perca o cabeçadinho por apenas três minutos. Acelera, moço, por favor. Acelera, ui, tudo bem? Eu trouxe muito dinheiro. Acelera também da outra pessoa. Esse é o Messi de ouro, né? Obrigada, viu? Ai, eu nem acredito. Foram tantos dias trabalhando por isso aqui. Peraí. Tem alguma coisa de diferente com esse Messi. Olha, coisa de esquisita. Não tá escrito Messi, tá escrito Christian. E parece que vocês estão vendo, tá meio que descascando. Eu acabei de trabalhar três dias e pagar quatro mil reais numa peça que é falsificada. Eu não acredito nisso. Não é de ouro. E não é o Messi. É. Pelo menos eu acumulei muita experiência e conheci pessoas incríveis nesse tempo. Comprei uma peça falsificada, né? O que é um ensinamento. Não dá pra comprar tudo que a gente vê na internet. Mas eu ainda tenho esperança. Eu ainda acho que eu vou encontrar o cabeçudinho mega raro do Messi. Se vocês querem que eu continue nessa busca, se inscrevam aí no canal pra eu saber. E até uma próxima.